Música Caralho, mexeu Me chama de uma tua escola na minha máquina do tempo Pois é, máquina nós tempo, tomei um fusion eu to atento A linda cabeluzo ao vento, olhando o teto solar e ouvindo o teto Pai, cabelina record, drip style, de vega eu to na beca Talvez Nike, sem só observa, eu que dito a regra dança vem cá Mexi essas pernas, ativei o login, Batman e Robin É o CJ como a baguzinha, you win Batida Hip Hop, danzinha de K-Pop, Hit Pop, GTA no Tik Tok Ele não pode ser mulher, de casa desesperado Ativa o modo caso, ativa o modo caso Não era assim, eu gostei, mas ninguém É isso que eu reflame, bebê Dizer assim, só ver Don't look no further, baby I'm back, yeah I'm here to get it to you I'm here to get it to you Uuuuuuuuh Olha esse cordão, tá tudo no drip bagando de bandidão Fuuuh Motor do Carretão, competindo o CJ tocando, sem pressão Eu acho que a f*** do PAI Eu acho que a f*** do PAI Vamo acelerar é óbvio Vamo derrapar igual em Tóquio I wonder if you know How do you even talk to you If you see the day you meet the day you know You have to go Conor for you Drift, Drift, Drift Conor for you Drift, 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 Drift Não corre não vai ser pior Meu nome tá no outdoor Usando tragidade, ó Eu mando cola fechado com os dovidores Dizer assim, eu vou ser invadir Ei, isso é teu refém, baby Dizer assim, só vem Don't look no further Baby, I'm back here I'm in the way to you I'm doing Ele não pode ver Moleque já fica desesperado Ativa o modo gado Ativa o modo gado Caralho, lançou, pai Lançou a braba Mano, pai, nem é tão gado mais, mano Parei já Brabíssimo Tchau 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 Tchau